O grupo número 3 é o grupo de machinólogos e mim, como especiários de machinólogos. O grupo número 3 é o grupo de machinólogos e mim, como especiários de machinólogos. O grupo número 3 é o grupo de machinólogos e mim, como especiários de machinólogos e mim, como especiários de machinólogos. Mas antes, eu tenho uma relação para te fazer. E eu sou o seu pai. Como é que é? Por acaso, eu sou a língua? Tá achando que eu tô um cara de palhaço? E não tô! Ai! Essa não doeu. Ih, eu consegui falar... Ai, meu! Fizem que nunca falaria. Ei! Meu tema aqui é curto. Eu não tenho tempo para tanta palhaçada. Então, deixa eu ensinar essa música, tá bom? O nome dela é Batida Concheira. Eu sou o meu amigo de Batida Concheira. Professor Linguessa, eu não pedi sua ajuda. Volte para a fila, pode? Eu não quero extragar aqui. Ah, então é sempre assim, né? Muito bom, muito bom. Agora o papo é botar o seu marquim. Ah, quer dizer, o que eu tô dando? Aí, vai, vai, vai. Tchau, passa, sai fora. Choro, chico. Aê!